Foi editada hoje portaria que cria o Núcleo de Proteção à Mulher, que vai atuar na prevenção e repressão à criminalidade contra a mulher. A ideia é dar apoio às vítimas de crimes contra a dignidade sexual e a violência doméstica. O núcleo terá como representantes funcionários do governo federal e dos governos estaduais.